A Copa TV Sol de Futsal está na reta final da fase de grupos. Na última sexta-feira, a segunda equipe patoense na competição entrou em quadra. O Açaí do Joca enfrentou a equipe da Associação Desportiva Brejo do Cruz, que havia estreado com derrota para outra equipe de patos, o Certecom. Sua vitória interessava ao ADBC. Com os primeiros 10 minutos de jogo muito morno e bastante estudado, as equipes passaram a se arriscar mais, até que, em jogada individual rápida, Pablo recebeu, avançou e soltou um chutaço sem chances de defesa para o goleiro adversário. No placar da Copa TV Sol, Açaí do Joca 1, ADBC 0. Pablo é o nome da emoção. Após o gol que inaugurou o marcador, a temperatura da partida diminuiu e ficou assim até o final do primeiro tempo. Açaí do Joca 1, ADBC 0. O segundo tempo começou em alta rotação, diferente do que aconteceu no primeiro. Logo aos dois minutos da segunda etapa, o nome do jogo, Pablo, apareceu novamente em mais uma jogada rápida de contra-ataque. Ele avançou da quadra de defesa e soltou um balaço sem chances para o goleiro. O ginásio pulsa mais forte. Agora, no placar, Açaí do Joca 2, ADBC 0. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, uma bobeira sem igual recolocou a Associação Desportiva Brejo do Cruz à disputa. Em uma bola mal recuada por Messinho, o camisa 9 do ADBC, Leonardo, apenas empurrou para as redes do Açaí sem dificuldade alguma. Do placar da Copa TV Só, agora, Açaí do Joca 2, ADBC 1. Mesmo com muitas chances criadas por ambas as equipes, o jogo terminou assim mesmo. Açaí do Joca classificado para a fase seguinte com um jogo de antecedência 2, Associação Desportiva Brejo do Cruz eliminada 1. Na próxima sexta-feira, Açaí do Joca e Certecon definem primeiro e segundo colocados do grupo no clássico patoense da competição. Exatamente, é um resultado muito importante, né? Uma competição que é tiro curto, né? E já tem esse próximo jogo. E o que faltou um pouco da nossa equipa aí foi um pouco mais de maturidade. Não entrar no jogo do time de Brejo. E os meninos faltaram um pouco de maturidade. Porque eu pedi a eles, trabalha a bola, rola a bola, joga o futebol de salão. E o pessoal que vem aqui, bancada, vem para assistir o futebol de salão bem jogado. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas, de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas, com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto. Além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro, aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.